Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série Survivor no Minecraft 1.17 com vários outros youtubers. O nosso plano pra hoje é investigar algumas coisas que estão rolando com a gente. Pra quem não tá ligado, eu fiz um teste de honestidade um tempo atrás e nele eu coloquei alguns blocos de diamantes pela nossa casa. Sumiu 3. Eu tenho alguns palpites, vamos olhar sobre. Porém, antes de eu olhar, quem pegou nossos diamantes, eu tenho que ir para a nossa casa, né? Pra quem não viu o último vídeo, a gente foi trollado pela Pua. Ele já sabe que eu sou da aliança da Nelly Hack então. Isso é interessante. A parte ruim é que minha casa sumiu. Então pra quem não viu o último vídeo, assiste que é muito importante pra você entender tudo o que tá acontecendo, tudo o que eu fiz no último vídeo, que eu vou fazer daqui em diante. É sério, é muito importante. Porém, antes da gente começar o objetivo desse vídeo, eu vou me unir junto com a Sam e a gente vai destruir minha casa antiga e reconstruir a nova. Então, vamos começar pegando tudo que eu tenho no meu inventário e guardando. Vou andar só com um pack de foguete mesmo, tem que andar com mais que isso. Vou guardar minha espada, não vou utilizar ela agora. Esse daqui eu vou guardar. Tá, e basicamente esse aqui vai ser meu inventário. E aqui é uma shulker com alguns itens que eu lutei lá do Dendee, porém, vamos deixá-las aqui agora. Na real, eu vou colocá-las aqui embaixo, por causa que... Aqui? É. O Apu, ele colocou todos os itens da decoração da minha casa aqui dentro. Então, eu só deixo eles aqui. É da decoração? Não, esse aqui era os itens que tinha dentro de baús da minha casa, na real. E aqui nessa shulker box, eram todos os itens do interior da minha casa. E tem 13 cabeças da Camera Girl. Ah, eu não sei. Deve ter alguma coisa por trás disso, porém, quando a Puc quebrou, sumiu as plagues. Então, eu vou ter que perguntar para o criador da Camera Girl 13, que eu acho que é o Vinny 14. Enfim, deixa eu pegar essa shulker box aqui. Vamos empilhar elas todas em algum lugar útil. Deixa eu ver. Aqui, aqui, parecia, aqui, parecia. E vamos guardar esses itens aqui. E bom, não sei se está faltando alguma coisa, mas vamos até a Sam lá falar com ela. Alô, LG. Olá, olá. Olá, tudo bom? Tudo bom, LG? Oh, oh. Opa, opa. Pipas. Pipas. Não tem outro nome, velho. É pipas. Mata a pipa, mata a pipa. Pega. Hello. Ih, me pôr a cabeça. Pode pegar, pode pegar, já tem uma. Ah, muito obrigada. Então. Até é bom na mira, viu, LG? Eu, 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 eu. Credo, tira isso, tira isso, tira isso. Não, não. Seguinte, agora que a gente já, já somos aliados. Se eu não vou te tacar e nem vou te tacar, até onde eu sei, né? Espero eu. Eu espero, eu espero de você, LG. Tira esse machado, você não vai colocar a mão na mão. É, então, então. Seguinte, é, não sei se você tá ligada, porém, é, minha casa não ficava aqui normalmente. Ela foi sequestrada. Pois é. Eu preciso. É, meio que eu tenho que pegar minha casa e voltar ela pro local original. Você quer me ajudar a destruir minha casa? Então, eu destruí essa casa que você construiu ela lá de novo. Meu Deus, que trabalho. É, daí, só pra ficar um pouco mais fácil, você me ajuda a quebrar. Eu te ajudo. Quantos mil reais? Vamos dizer assim, você me ajuda, eu fico te devendo um favor, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Então, fechado? Então, estamos fechados. Deixa eu só arrumar uma Shuker Box aqui pra gente, peraí. Ó, seguinte, eu tenho aqui algumas coisinhas pra fazer Shuker Box. Que isso? Que isso? Nossa, tomei Sloan aqui, velho. Eita, peraí, imagina ela dropa a cabeça dela? Não. Dropou? Ah, não. Não. Ó, eu vou fazer aqui pra gente cinco Shuker Box e vou deixar ela soja, porque é a melhor cor do universo. E daí, a gente vai saber todos os itens que são da casa, beleza? Daí, tudo que a gente vê que é da casa, você vai colocando aqui. Daí, então, vamos colocar aqui, aqui. Eu acho que não vai lotar todos, mas é melhor sobrar do que faltar, né? Com certeza, com certeza, pensa bem. E agora, a gente trabalha. Então, vamos fazer uma time-lapse disso aí, bora. Vamos lá. Acabamos, acabamos. Acabamos. Nossa, foi rápido, eu pensei que ia demorar mais. E você viu o tanto de Shuker que a gente gastou pra guardar tudo, olha. Pois é, no final foi só três, né? Mas agora, essa foi a parte rápida. Agora, a parte demorada, infelizmente, eu vou fazer sozinho, eu não vou fazer você passar por isso. Porém, muito obrigado, estou te devendo uma. Ô, louco, me deve um favor e eu vou cobrar, não vou esquecer, viu? Na real, na real. Te devo nada não. Eu te dei uma leterida quando você precisou. Estamos no zero a zero agora. Mano. Eu sou a MG. Ô, Sam, de verdade, muito obrigado pela ajuda. Espero encontrar você em muitos projetos. E eu vou te chamar pra conversar umas coisinhas sobre guerra depois. Você vai entender melhor mais tarde. Pera, pera, nós dois é aliado, né? Porque esse machado aí seu, ele é bem falado. Bem falado, é um mal falado. Então, até onde eu sei, a gente vai ser aliado, né? Depende mais de você, etc. Muito obrigado pela ajuda, aí eu vou trabalhar agora. Vou louco, vou louco. Vai lá, boa sorte em construir essa casa, velho. Eu vou lá. Tamo junto, obrigado. Olá, tudo bom? Olá, LG, tudo bem? E você? Que momento engraçado pra eu chegar. Eu chego, tu bota uma música, os bichos dançam. Eu estou testando aqui as coisas. Ah, funciona bem, funciona bem. Ó, amigo, eu não vou ficar muito tempo aqui conversando, por causa que eu estou com uma versão do Minecraft que está meio lagada. Mas eu vim te apagar aqui, ó. Ah, beleza. Pega aí, pega aí. Ô, LG, você acha que teria alguma utilidade interessante pra esse disco aqui, ó? C11? Medo? O que você quer fazer com isso? Não sei, cara. Eu estou pensando, daria pra fazer alguma coisa assustadora. Se tiver, sei lá, uma casa assombrada, uma dungeon, um tipo, de terror, sei lá. É nada. Mas, amigo, eu vou ter que refazer minha casa. Então, depois não é conversa mais, tá bom? Beleza, falou. Valeu, Lívia. É nice, tchau. Como vocês podem perceber, ó, meu FPS aqui roda todo cagado, por causa que a versão do Minecraft que eu tenho o replay mod, ela é meio desatualizada ainda. Então, vamos voltar pro normal? E, aliás, vamos fazer nossa casa, na real, né? Pera aí, então, ah... Então, quer saber? Vamos fazer a nossa casa com uma ideia melhor, vai. E pronto, já está pronta a nossa casa. Sim, é rápido assim. A gente entra na casa do Bruninho e quando sai, a nossa casa está totalmente pronta, decorada, igualzinha estava antes. E tem um extra. A parte boa é que tem um montão de ter que estava desorganizado. e continuar desorganizado. Porém, eu organizei algumas outras coisas minhas. Exemplo, agora que eu tenho três cabeças de câmera girl, não sei o porquê. Opa, opa, oi. Vamos lá, LG, vamos lá, vamos gravar lá, cara. Vamos, tô indo, só tô mostrando uma coisa aqui pro pessoal, tá bom? Aqui, pessoal. Eu tô gravando também, é rapidinho, mas é rapidinho, tá bom? Ah, tá, beleza. E aproveitei no meu ender chat e organizei todos os meus itens. Basicamente, tem uma shulker box, mais ou menos, pra minérios. Também tem uma shulker box pra colocar a cabeça de players e algumas outras vazias que eu posso colocar itens no futuro. Digamos que rolou uma negociação agora há pouco contra a taxação das lojas. Eu vou colocar um take pra vocês nisso aqui, foi meio engraçado. Foi diferente, é RP. Enfim, eu acho que vocês vão gostar. Editor, bota aí. A IU me chamou pra conversar na broderagem. Tô com medo, vou vir aqui com meu totem, com meu machado de smag youtubers e com a armadura completa só por garantia. Vamos ver o que ela quer. Ah, ela tá ali, beleza. La Jota, pelo amor de Deus, La Jota. Olha só, o que que tá acontecendo. Hum. Uma puta querendo aputar os braços da ovelha do foco e querendo que minha luna só tem três pernas, véi. Olha aí, olha aí o militante do apu. Primeiro de tudo, eu preciso ver o problema. Vamos lá na central de loja e vocês me explicam e eu vejo o que eu posso fazer a respeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo amor de Deus, dá não. Não se preocupem, eu já tenho uma guerra contra o apu. Eu voto em você, eu voto impeachment. Vamos queimar a casa dele, pelo amor de Deus. Botar os banners lá. Gosto disso, gosto disso. Caramba. Tô muito revolucionário. Calma, calma, tá no ódio. Vamos lá, vamos lá, na loja. Eu tô sem melata porque eu explodí melata. Meu Deus. Então, o que ele quer arrancar de vocês que eu não tô entendendo? Vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Tá vendo a minha loja linda, loja de lula brilhante. Inclusive, né, só dois diamantes e um pack, ó. Fica com paz, tá? Ok, ok. Lojas, muito bonita por sinal, gostei muito. Obrigada. Por dentro também é muito bonita, viu? E aí aqui, olha o que esse vigarista, agiota, picareta escreveu aqui. Sua loja foi taxada de um total de 36 blocos, paguei o aluguel, 36 blocos diamante e... Por que não... Quem elegeu ele presidente? É, então... E quem falou que ia ter um presidente? Ele já tá com faixinha presidencial e tudo mais. Ó aqui, ó, os guarda-costas dele. Tá, eu sou totalmente contra alguém governar o TopCraft. Tá, anarquia, boa, gostei de mim. Básica, é isso. Lajota, eu vou ter que deixar minha lula com três pernas, Lajota. Sua lula vai ficar viva. Minha lula vai ficar viva. Porém, alguém não. Meu Deus. O que você quer aqui é basicamente que eu acabe com a tirania do Apu, correto? Sim. Daí que fala alguma coisa. Sim, quer dizer, eu só tô de olhando aqui. É que eu fui taxado só um bloco, tá ligado? Então... Mas olha aqui, você não acha muito não um bloco por essa porcaria de loja que é a sua? Olha aqui. Que isso? Caraca, caraca, liberdade de expressão. Jogou no lixo a sua loja aqui, mano. Não, é. A minha loja é uma das primeiras aqui do spawn. Ela é uma das mais tradicionais que tu chama de lixo. Que isso? Ah, eu quero falar nada não, mas deve ser meu amigo que tá horrorosa essa loja. Loja raiz, que isso? Tá horroroso. Você quer que eu proteja a sua loja do Apu, correto? Sim, por favor. Eu protejo, mas com uma condição. Qual condição? Qual condição? A cabeça. A cabeça do Apu? A sua. A minha cabeça? Basicamente é. Que? Tá bom. Peraí. Eu vou, posso lá buscar pra você uma cabeça? Não, eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Uma das 22 cabeças que eu tenho? Não, não. Eu tenho que te matar agora. Esse é o preço. Meu filho, eu tenho mais cabeça que a medusa, vi. Não, não. Tira a armadura aí e se prepara pra morrer. Vamos testemunhar. Mas peraí. Alguém pega meus itens? Como é que é? Você vai ficar com meus itens? Põe no meu baú lixo aqui, ó. Põe no meu baú lixo e ninguém vai mexer. Põe no baú e ninguém vai marcar spawn. Ó, olha pra trás aí. Ó, quem tá nos olhando. Vem cá, vem meu machadinho, vem. Meu Deus. Eu tô só limpando a minha loja aqui. É, fica longe. Então, tá pronta? Tá, vou botar aqui minhas coisas, peraí. Ah, essa proteção vale por uma semana só, ok? É o quê? É, uma semana de proteção. Você tá comprando isso. Uma semana? Não, pera, vou pegar meus itens de volta. Não, achei que você ia tirar aí do poder, anarquia total. Não, isso é com o tempo. Eu quero deixar ele se erguer pra depois eu arrancar as pernas dele. Tá, aí quando você for arrancar as pernas dele, você me avisa que eu te dou a minha cabeça, tá bom? Se tu tiver perdido sua loja até lá, não vai ser culpa minha. Tem que lembrar que... Ó, lembre-se bem. Eu não sigo as regras. Porém, se tiver alguma, posso usar o meu favor. Tá, vamos negociar então aqui. Meia cabeça por uma semana. Tá, que tal assim. Eu deixo você tentar me matar. A gente não pvp agora. E daí você decide por isso. Ah, eu sou a pior pessoa do pvp, Lajota. Perdi pra todo mundo. Hum... O que que tu acha? Faz assim, ó. Tira um pvp com o Henrique. Quem morrer tem a minha cabeça. Tá me incluindo no meio das tretas aí. Eu tava lá na bradaragem. Eu não tô falando nada. Eu deixei o que eu tô fazendo aqui. Eu simplesmente me chamaram. Olha, tem netherite. Você tem netherite. Vocês estão em comum, entendeu? Dois machadinhos de netherite. Eu tô o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho nada. Não, mas eu... Me parece malandragem. Me parece malandragem. É. Ah, adianta. É o seguinte. Oferta final. Morra e tenha sua loja. Pra sempre. Uma semana. Caraca, uma semana, véi. O que eu vou fazer com uma semana? Você tem o tempo necessário pra você poder se eleger, minerar ou proclamar a própria guerra. Você tem tempo de sobra pra citar qualquer plano pra você conseguir ficar livre nessa semana. Tô gostando disso não, mas tá bom. A gente pode ir pelo menos... Eu posso morrer na minha casa, pelo menos? Tá, pode ser. Vamos. Tá bom, vamos lá. E assim os dois foram embora e eu também. Não, vem cá. Você é o câmera. Você é testemunha de trocas. Você é testemunha de trocas. Eu tô aqui, tipo, brisando. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Não, fica no meio, começou. Fica. Eu vou testemunhar esse acordo aqui. Ele está sendo engravado com sangue. Exatamente. Sangue e alma. Bom, quando você estiver pronta. Tá, tô indo, pera. Ah, é que é? Mas não era aqui dentro? Tá bom. Pera aí, então, ó. Sanrique, Lajota, vocês estão de prova. Estou dando o meu corpo, a minha alma, o meu coração pela minha loja. Porque é isso que acontece numa cidade onde o presidente toma tudo que é nosso. Vai, pode me matar agora. Então... Pera, pera, pera. Tem que ser um hit só, hein? Será que você consegue? Eu acho que não, porque o machado ainda não tá pronto. Eu sei o jeito, mas ainda não dá. O quê? Deixa eu ver. Você tem afiação, sim. Mas ele mata em um hit? Não sei, mas ele tem sim. Não, não, mas tem que ser o meu. Tem que ser o meu, porque o meu tá colecionando a morte de youtuber. Então, Ayu, sete dias, a partir da hora que você morrer, se você concorda com os termos, fale. Yo! Pareceu. Ó o sangue aí, ó. Ó o sangue, ó o sangue! Ali, ó, só o que sobrou da Ayu, pessoal. Está feito, está feito. Sobrou. Está feito, gente. Aliás... Se acontecer alguma coisa com a minha loja, vocês já sabem, gente. Eu morri em nome da minha loja, então vamos ver. Tá limpar meu sonho. Ó o sangue. Ih, tu voltou à vida? Voltei à vida. Enfim, uma semana. Se prepare. E basicamente, esse foi um dos nossos primeiros tratos de guerra que a gente fez aqui no servidor. Aí, LG, tem um presente pra você, véi. Uh, oi, Alexinho. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Pra você vai ser presente, tipo, a puta tá pago já, porque eu fiquei sabendo, LG. Que o APU tá cobrando diamantes de nós lá no spawn. Você ficou sabendo isso aí, véi? É, o APU tá brincando de agiota, mas ele sabe que tá irritando as pessoas. Isso é um problema, né? Ó, por falar no problema aí. Vai lá, velho. Vem cá, problema. Vem cá, vem cá. Mano, é, você vai cobrar de mim, não vai cobrar do LG, hein? Como é que eu acho que é isso aí, ó? Tá com ciúme? Mano, é que agora eu tô num trabalho novo, Deletinho. Eu consegui um novo emprego, entendeu? Mas o que que tinha LG, ó, pô? Cadê que eu tava doente? Vocês fizeram a votação comigo em offline, é isso? Minha mãe falou que eu posso ser o que eu bem quiser, Delet. Então, assim, eu quero ser presidente, entendeu? Mas, ó, pô, você tá por fora. A gente tem que eleger, a gente tem que ter pessoas. Por exemplo, o LG, se o LG quiser ser presidente também, a gente tem que fazer uma votação entre os dois. Não é assim que você tinha aí. Não, 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 não faria isso com o seu amiguinho. Olha, mano, aqui é um território de família. Não se briga aqui em casa, aqui não pode brigar, aqui é lugar de família. Você vai ter que tramar alguma coisa pra fazer o impeachment do Apu, velho, perguntando isso aí, não, velho. Pode ter certeza que eu vou derrotar ele. Você quer ser presidente? Eu não. Então, cara, o que que você tá falando? Não, eu acho que devia ser, Delet, acho que devia ser, Delet. Você quer informar o queito, aí você pode me tirar do poder, pode ser? Mano, eu não quero conversar mais isso aí, não, porque conversar sobre política, gente, né, dá ruim. Ô, mas só, só, só pra ter uma dúvida aqui, ô, Delet, se a pessoa é presidente sem ninguém competir com ela, e ela mesmo vira presidente por conta própria é ditador, né? Mas enfim, continuando aqui, que você chamou a gente aqui? Ele deu um golpe de estado, velho, deu um golpe de estado. Mas, ó, enfim, tá aqui, gente, tá aqui, ó, o apuzinho, o íoninho. Olha que bonitinho! LGGzinho, o íoninho, a irmandadezinhainha. Cai, até por reto aqui pra tirar uma printzinha da gente. Cadê? Aqui, ó. Olha que bonitinho! Que bonitinho! Ficou muito fofo! Como é, velho? Deixa eu pegar aqui. A cabeça é minha, minha. A minha pode ser minha também? Pode pegar, é, cada uma sua. Eu vou colocar nós aqui, galera, só deixa eu colocar mais aqui, ó. Chega aí, chega aqui, ó. A irmandade aqui, ó. Que da hora, velho! Ó, Delet, você tem que conseguir uma dessa aqui pra mim também, velho. Também quero, eu também quero, eu também quero. Mas de todo mundo aqui, pô. A mini, a mini irmandadezinha? É, eu quero. Então, mas a irmandade agora não é só mais nós três. Então você tem mais trabalho agora, Delet. Boa, boa sorte. Ô, ô, menina, pô. A famosa regra, se tem a minha cabeça, é minha casa. É nada, ô, Delet, eu queria falar um bagulho contigo. É, até seria uma dúvida. Eu fiquei sabendo que você tem uns aldeões de remenda. Tipo, a gente pode utilizar? Como que é? Tudo que é meu é de seis, velho. Chega aí, ó. Ô, 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 gente, ô, Delet, brigadão aí pela encomenda, velho. Eu tenho que ir atrás de completar meu serviço. Mas tamo junto, velho. Tamo junto, LG. Valeu. Valeu. Beleza, pulei, LG. Tô tentando me matar. Tô tentando me matar. Delet, ó. Uma, uma pra ficar ligeira, tá bom? Vai, vai, vai. Daí que você tava com uma bota boa, velho. É, não sei de graça, velho. Aqui, LG, aqui, aqui, ó, chega aqui. Tem um negócio de village clandestino aqui, velho. É clandestino? Por quê? Mas tá por aqui, velho. O village remendo. Deixa eu ver se eu acho. Tem que achar o village de remendo, daí é só vir pegar. Pode ver. Os village de remendo tá aqui. Eu não sei onde eles estão. Procura aí que eles estão tudo surto, velho. Então fica à vontade, velho. Fica à vontade aí. Aqui é como que é o nome lá? Que eles serve, serve, né? Você entra e pega tudo, né? É, é meio que um negócio de village clandestino. Serve, serve. É, é assim, ó, serve, serve. Serve, serve. Boa, gente, fica à vontade aí, velho. Pode pegar o que você quiser aí, beleza? Beleza, tamo junto, mano. Obrigado. É nóis. Beleza, galera. Se passou um tempo, estamos até em outro dia. Tanto que eu mudei de roupa até. É o seguinte. Nesse meio tempo, eu passei na loja do Danrique lá. Eu fiz um teste naquela loja. Eu peguei alguns sementos com o Delec. Não, peguei alguns quebráveis com o Delec, esmeralda e livro. E na loja do Danrique, eu peguei alguns encantamentos que tava bem baratinho lá. Futuramente, eu vou atrás do Danrique pra fazer uma parceria e me unir a loja dele e ver o que a gente pode fazer. Pode ser uma coisa bem legal. Por agora, o que eu tenho que fazer é mostrar pra vocês as coisas que eu fiz, que foi o seguinte. Eu consegui encantar as três elatras com os meus encantamentos. Só renomei essa e renomei as outras. E eu fui PVP. Então eu ganhei duas cabeças da Nogal e duas do Foca. Isso é legal, né? Agora é o seguinte. Eu preciso encontrar o Apu que eu preciso conversar com ele sobre assuntos sérios. Então deixa eu botar meu totem aqui, ficar com o peitoral por perto e só esperar ele chegar. Será que ele tá vindo? Ah, e eu melhorei as picaretas, eu botei 5 em todas e a fiação 5 no machado, tá bom? Olha ele ali. Vamos brincar com ele. Ele tá ali, ó, analisando a minha casa. Tá bem aí que você tá olhando? Ah, hora, hora. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Eu já tava aqui, você que veio pra cá, porra. Não, mas essa casa não tava aqui, não. Então, ela foi viajar, mas ela voltou, né? Interessante. Ela tá mais bonita, parece, hein? Parabéns. É que eu mudei umas coisas nela, sabe? Entendi. E aí, o que você tá aprontando, meu querido? Então, eu sei que tá rolando algumas coisas estranhas, como... Pessoas com o nome de Apu movendo minha casa pra longe, se proclamando prefeito do nada. E também, eu vou falar da minha parte também, que talvez eu esteja ajudando em alguns processos de vermelhificação das coisas. Quem sabe eu esteja com um histórico um pouco complicado, levando em conta a minha espada e meu machado, mas no momento de hoje eu preciso deixar todos os problemas de lado e falar com o meu amigo Apu da Irmandade. Eu preciso da sua ajuda. Tá, calma. Trégua? Hoje, nesse exato segundo, é o momento de trégua, porque aconteceu coisas. E sinceramente, só você pode me ajudar. Beleza, conta aí. Abra seu coração ali. Cola aí, cola aí. Então, mano, eu tava... Eu sou um youtuber, né? Igual assim como você, eu sou um youtuber. E eu não fazia vídeos, correto? Hum, correto. E daí, eu tava assim, todo dia, andando no YouTube, eu vi um vídeo lá de um cara que faz vídeo de moto. Dele fez um vídeo, isso é uma interesseira da XJC. Mano, deu muita vila. E eu, o youtuber, você viu, você me entende, você sabe exato o que eu tô falando. Eu fiz sobre a... Eu fiz o teste de identidade. Calma aí, você não viu isso aí em outro canal, não? O cara que fez um teste com os amigos dele com umas árvores de nederita, não? Não sei do que você tá falando, não. Não, tá, beleza. É. Então, eu fiz aqui. E digamos que eu espalhava os blocos diamantes e sumiu três. Eu até fiz questão de voltar aqui de volta, para eu ter certeza de não esquecer disso. Virou, as pessoas colocaram gelo no lugar. Alguém pegou três blocos de diamante meu e, bom, eu estou, eu estou... Pela minhas pesquisas, você anda muito pelo servidor. Mais do que devia, até de acordo com essa faixa aí. Então... É que eu sou o prefeito, mano. Eu tenho que olhar como os moradores estão, entendeu? E exatamente por isso, o prefeito tem que, no mínimo, saber o que acontece com o aspas, seu povo fecha aspas. Então, eu gostaria que você me ajudasse a olhar algumas casas, pessoas que eu possa suspeitar desse roubo, pessoas que você acha que pode ter participação disso e tudo mais. Eu quero a sua opinião sobre. Hum, eu, eu, eu topo. Vambora, pô. Vamos investigar essa rapaziada aí. Tudo bem. Mas é só perguntar mesmo, né? Só vai, vai, por acaso, foi você? Eu? Você tá louco? Oxe. Tá, tá. Então tudo bem. O que eu roubaria diamante do seu piso ainda? Você acha que ia estragar essa obra prima que é a fachada dessa casa, mano? É, eu acho que tudo bem. Acho que eu posso confiar em você. Olha, LG, eu acho que a gente pode começar lá pelas Craft Girls, mano. Elas são meio trombadinhas. Você lembra que elas roubaram a gente no início da série e tal? Eu acho que lá é um bom ponto pra gente começar. Olha, você tem um ponto, elas realmente roubaram a gente no início da série, roubaram até matar as nossas vacas, né? Por sinal, porém, não se julga o livro pela capa e sem falar que tô cansado. Vamos começar por aqui. Vamos começar pela nossa própria casa, né? Pela Irmandade? Não, pela Irmandade não precisa. Pô, você tá desconfiado da Irmandade, LG. Oxe. Ó, pô, eu não sei como funciona onde você mora, mas a faxina começa dentro do seu próprio quarto. Então, vamos olhar a nossa casa. Vamos começar, então, pelo Bruninho, o Bruninho, o Bruninho aqui, ó, vem cá. Ok, ok, pelo Bruninho. Beleza. Mano, ó, pelos baús dele que eu tô analisando aqui, ele não tem muito minério, ele tem 22 diamantes, mas isso aqui não vira 3 blocos não, LG, a não ser que ele tenha gastado. Não, seria 27 diamantes. E o Bruninho, até onde eu sei, ele tá com muito toque com os diamantes e com as coisas, então eu não acho que ele pegaria. Não acha que ele pode ter gastado os diamantes, esses aqui são os que sobraram? Existe essa possibilidade. Não, ele falaria, eu acredito que não foi ele, eu acho que eu tô de boa conta isso. Beleza, então, beleza, tá, ok. Será que não tem nenhum bom secreto não? Pode ter também, velho. Você sabe de algo? Não, mas nunca se sabe, né, mano? Como você já disse, não julgue um livro pela capa. É, realmente, daqui a pouco eu posso fazer aquele esqueminha lá de vir por baixo da terra com a composteira. É, então, ó, vamos lá, o próximo da lista dele é Tinho, LG. Deleitinho aqui, ó, mano. Deleitinho, eu acho suspeito, porque ele tem muito minério. É, mas o Deleitinho tem um ponto que ele fez uma live até minerando, né? E sem falar que ele foi a pessoa que mais cobrava com roubos, então eu acho que ele não roubaria. Você acha que não? Inclusive, olha aqui, vem cá. Ah, até... Sabe disso aqui? Ah, tô ligado, mas ele tem diamante. Sem falar que o roubo, ele já fez na cara dura, cobrando aqueles diamantes por aquelas cabeças bocadas, né? É, mas você acha que você deveria ficar esperto, mano? Deleitinho é o Arápio, você sabe, né? Hum, tem aqui a área secreta dele, mas eu já passei por lá hoje, não vou olhar de novo. Bom, eu acho que era isso, mano, tipo assim, hã? Ué, tem a sua casa, pô, a sua casa. Ah, a minha casa, tá, vamos pra minha casa. Só que ele, assim, ó, a minha casa, ela tá meio bagunçada e tal, não tá muito organizada. E tipo assim, eu acho que não tem nada aqui não, véi, sinceramente. Eu acho que a sua casa precisa de uma faixa de minasce. E esses 18 blocos de diamante aqui, pô, você tem alguma explicação pra eles? É, que se eu não me conhece, eu limpei a famosa mina recheada. Aí, né, deu bastante diamante, pô. É, realmente, realmente, deu bastante diamante mesmo. Porém, eu lembro que antes de limpar essa tal mina, estava bem pobre, né? Isso que me deixa meio estranho. Pô, mas pensar pela lógica, olha o tanto de redstone que eu tenho aqui, ô, LG. O tanto de diamante é proporcional, se você analisar. Não, mas eu não tô dizendo que o diamante é proporcional, eu tô dizendo que você não tinha recursos e equipamentos para minerar tudo isso antes, né? Alguma coisa tá errada. Não, como que não? Oxe, eu tinha picareta de nederita, velho. E não tinha remédio. Eu fiz até quatro picaretas. É, então, esse que é o problema. Como se fez as quatro picaretas? Mas tudo bem. E aí, quem sabe que a gente vai agora? Eu acho que a gente pode seguir agora pelas Craft Girls, porque eu, mano. Não, não, não. Pedro que se house, filho. Pedro que se house. Não, mas o Pedro que nem tá no servidor, mano. É, mas ele é da irmandade. Vamos olhar. Tá, ok, então, tá bom. Bom, ele tem vários baús que eu já tava folheando para pegar vários itens. Aí ele tem esse baú secreto. Ele tem o baúzinho secreto aqui em cima, velho. Mas não tem diamante aqui na casa dele, não, velho. Bom, tem um baú atrás de você. Dá licença. Um baú chamado não mexa. Ele tem três blocos de diamante. É, os diamantes dele. Provavelmente ele não quer que mexam nos diamantes dele. Faz sentido. Tá. É os únicos diamantes que tem que você analisar. Eu soubeu três blocos de diamante meu. E ele tem um baú com três blocos de diamante certinho. É, de fato, é suspeito, mas você tem que lembrar que ele não tem nenhum diamante aqui pelos baú, velho. Então, tipo, provavelmente ele guardou tudo aqui. Por que você está passando pano? Não, não estou passando pano. É porque é irmandade, mano. Eu não desconfiaria da irmandade. Tá, eu não vou jogar livre pela capa. Vamos olhar a casa de todo mundo mesmo. Tá, a minha própria não vou olhar, porque eu acho que eu não me roubei, né? Será que não? E se alguém colocou ele para te incriminar? Você nunca vai saber. Vamos olhar, vamos olhar. Tá, aqui ó, nos meus baús até onde eu sei. Não tem nada. Vou até olhar no meu antigo baú secreto. Vamos ver se ainda tenho ele ainda tenho ele, mas está vazio, não tem nada. O que é o baú secreto? Eu tinha um baú secreto de The Shooker Box. É real aqui, não tem nada, cara. É, eu acho o seguinte, LG, eu acho que talvez você está viajando. Você deve ter pegado esses diamantes e deve ter usado eles para fazer algum projeto que você deveria, tipo, ter feito antes e tudo mais. Tá bom, vamos olhar aqui na casa do house. Tá, por algum motivo ele tem uma criação clandestina de galinhas. Ó, ele tem 19 diamantes aqui no baú, mas para fazer os três blocos é 27, porque ele também tem três blocos de diamante. Mano, eu estou falando, velho, todo mundo guarda os diamantes assim. É normal, LG. Mas os diamantes dele de minerar já está aqui junto com os outros minérios dele. Não, velho, está viajando. É que aqui é bloco, aqui é minério, ele não misturou, velho. Olha, você está vendo coisa, velho. Eu acho que você está viajando, velho. Cara. Ó, LG, o próximo da lista aqui, eu acho que é as Craft Girls, mano. Eu tenho certeza que pode ter algo muito suspeito aqui, velho. Me ajuda, ó. Mas eu não entendo, por que você tem uma implicância tão grande com elas? Porque elas roubaram a gente no início da série, velho. Eu tenho certeza que tem algo de errado. Pera aí. Ah, mas as pessoas aprendem com os erros. Será mesmo? Ó, aqui tem um diamante, ó. É, um diamante, mas um não é 27, né? Diferente das duas pessoas da nossa família, que estava com três blocos. Tem algo errado, cara. Mano, comida aqui. Ó, esses bols aqui não tem nada. Não, olha, eu só achei um diamante até agora. Mano, elas podem guardar na interchete, velho. Elas têm um interchete bem aqui, ó. É, mas não sei, cara. Ó, eu estou ligado que dá para subir aqui na casa delas. Vamos subir aqui para ver. Olha, aqui tem sete diamantes, mas também ainda não bate a conta. E se elas dividiram um bloco para cada uma? É, é uma possibilidade, mas eu acho que se a pessoa fosse já fazer o ato de roubar e de alguém que normalmente vai atrás da vingança, eu acho que não seria tão inteligente, tipo, dividir e distribuir, por causa que daí ia ser mais pessoas para se prejudicar ou mais possíveis exilatores, né? É, faz sentido. E se fossem presentes, LG? Você nunca desconfiaria de um presente de um amigo? É, realmente, né? Nossa, aqui tem um presentão. Deram uma elytra aqui em Shooker Box. É, não estou falando, velho. É muito suspeito esses presentes aí, LG, você não concorda? É, mas elytra é um presente fácil de conseguir. Diamante é chato, ninguém dá diamante. Ok, aqui não tem. Mano, eu acho, então, que a gente poderia fazer uma rápida visita nas casas que contornam a ilha aqui, mais ativo e que eventualmente fica passando pela nossa base, entendeu? Você tem que lembrar que a nossa, a nossa ilha, a nossa irmandade é uma das paradas mais movimentadas do servidor. Sim, você realmente tem um ponto. Ó, aqui, por exemplo, é a base da Logal. Porém, eu ando fazendo muitas coisas em conjunto com ela. Eu acho até difícil ela ter feito algo, tanto que eu sei até onde são as passagens secretas dela e alguns objetivos lá dentro do servidor. Mas aqui tem 23 diamante, LG. 23, não é 27. Não, é ela. Eu tenho certeza que não foi ela me roubaria. Ela me roubaria. Essa aqui é a casa da Sam. A Sam é outra pessoa que o real não suspeita de nenhuma forma. Até porque quando ela precisou, eu dei uma negrita para ela conseguir gravar o vídeo dela. Então, eu acho que ela não faria isso comigo. Ah, tem sete diamantes. É. Mas seguindo a sua lógica, sete não é 27. É, exatamente. E o pior, mano, é blocos. Era em blocos. Bom, essa casa aqui é duvida, né? É, essa é duvida. Inclusive, olha o menino como ele tá aí, ó. Tadinho. Bate duvida não, velho. Ih, machuquei o coitado. Gente, a gente tá tanto tempo aqui sem gravar que começou a ficar com fome aqui, ó. A gente não conseguiu pagar as contas. Tá passando fome. Tá ouvido, ele não tem muito recurso, porque ele tá focando bastante no parque. Então eu acho que você percebeu, mas ele gosta muito de espadas e diamante com durabilidade. Um cara, ele tem várias aqui. Opa, suspeito, né? É bem estranho, pra ser sincero. Peraí que eu tô atrás de uma cabeça de galinha. Tá, aqui tá a casa do Foca. Sinceramente, eu não suspeitaria dele. Eu matei ele hoje, então. Mano, eu suspeito, sabe por quê? Não, eu suspeito dele. Eu falei, eu não duvidaria que fosse ele. Então, olha, sabe por que eu acho que o Foca tem muito potencial em ser o seu alvo principal, LG? Por quê? Porque a loja do Foca foi taxada em 40 blocos de diamante. Você pensa pela lógica, você nesse quesito não ficaria nervoso atrás de recurso pra poder pagar o seu estabelecimento? Sim, mas se você fosse uma pessoa que estivesse realmente passando por problemas e apertos, você não ia ser desorganizado a ponto de deixar seis diamantes em um baú e oito em outro. Você ia estar organizando tudo numa shulker box da forma mais sensata pra pagar o quanto antes, cara. Então a gente precisa investigar a shulker box do Foca, mano. Olha o tanto de item de diamante que ele tem, velho. É, ele tem bastante item, mas nada muito significativo. É tudo coisa, tipo, normalmente de farm. E como você pode ver, ele não tem shulker box aqui. Eu não sei nem se ele tem elytra. Suspeito, eu suspeito. Engraçado é que das duas pessoas que tinham os blocos de diamante, você não suspeita, né? Não, eu acho que todo mundo é suspeito. Ah, agora todo mundo é suspeito, né? Exatamente, todo mundo é suspeito. Um segundo atrás não era, né? Bom, aqui é só uma farm de cana, então aqui não vai ter coisa. Tem uma fornalha industrial ali em cima. Eu imagino que ninguém vai colocar nada na fornalha industrial. E essa aqui é a casa do mano Loper. Na real, aqui é só uma farm, então não vai ter nada aqui, eu tenho certeza. É só uma farm? Só uma farm. Ó, mas ele poderia muito bem ter roubado os blocos e metido fuga. É, mas ele ia levar pra casa dele, né? E sem falar que eu ensinei ele a fazer uma esquema de mineração de diamante. A gente até gravou, então ele sabe pegar diamante, ele pegou muito naquele dia. Faz sentido, faz sentido. LG, agora uma pessoa que tem recurso no servidor é o Dan Rick, mano. E a probabilidade dele ter pegado seus diamantes, eu não acho que é muito alta não, sinceramente. É, eu acho que ele é um bagulho nulo, até por causa que, né, ele tá ganhando nederita, né? Ele tá fazendo um comércio bem avançado. Então, o Dan Rick, eu acho que dificilmente seria um suspeito óbvio. Mas aí entra aquela questão, né, LG, às vezes o suspeito não é óbvio. É, às vezes o perigo tá debaixo do seu nariz, né? Exatamente, velho. Ó, tem uma pessoa que ela é meio interessante, é o Elcor. É, se você parar pra analisar, ele não tem muitos itens, mas ele tem uma construção gigante, cara. É, o Elcor, eu acho que eu e ele, tipo, eu não vou dizer que ele tenha um tratado de paz, mas eu acredito que a gente se dá bem no servidor. Eu precisei de recursos em um momento de necessidade e ele me deu deixando pagar depois. Então, eu não acho que ele tem algo contra mim. Eu acho que ele tá tudo certo. Então, eu dificilmente acho que ele roubaria alguém, mas aparentemente esse aqui é o próprio estoque de baú dele. Olha isso, é o cara mais louco do servidor. Aí você pode ver que ele não liga pra minério, só bloco de construção, né? Olha esse aqui. É, mas não tem nenhum diamante, né? Aí que tá o rolê. Interessante também não ter nenhum diamante, se você parar pra pensar. É bem interessante, né? Bem curioso, na verdade. Tá bom, agora, das cidades, eu acredito que só falta essa casa aqui que é a do Mano Rimara, né? Falar pra tu, hein? Moço, constrói bem, hein, filho? Olha que cazinha. Eu vou te falar que ele constrói muito bem, mas ele não organiza o interior bem, hein? Ó, e por falar em interior, já achei os diamantes do moço aqui. Então, três, né? Interessante. E se falar que eu realmente eu não vi ele, eu vi ele voltado mais pra construção e interação do que pra minérios mesmo, força e etc. É verdade, velho. Ele não tem busca de poder. Se você parar pra pensar, Liger, logo, se você não foca em minérios, você precisa de minérios. E quando você vê três blocos de diamante dando sopa, pô, às vezes é um alvo básico. Mas, pô, eu acho que às vezes as coisas nem é questão de ter o minério ou a proteção, acho que às vezes é questão de poder. E bota na balança, quem tu acha que é mais provável de querer pegar os meus em específico, diamantes, sendo, vamos supor, o Rimaro ou o Jess? Bota na balança, de verdade. Quem você acha que teria mais interesse em pegar os meus diamantes? Rimaro, é por você ter um certo problema de passar a pano para as pessoas. Não estou passando o pano, eu estou falando que eu vejo o Rimaro, eu vejo direto na ilha. O Jess nunca vi, não. Você nunca viu ele na vila? Não, nunca vi, não. Tipo, nunca, 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 nunca. Entendi, entendi. Vamos, vamos, vamos pra, vamos pra casa dele, então. Tá bom, a pô, estamos aqui na casa de umas pessoas que eu mais gosto do servidor. Eu não acho hipótese alguma que essa pessoa pegaria um item meu, mas por via das uvas a gente vai olhar aqui a casa do Nono. Cara, eu de verdade não imagino, então acho que eu estou olhando aqui mais por olhar, sabe? Hum, saquei, interessante, interessante. Até porque o Nono, ele não, ele não, ele está dando muito valor a não morrer no servidor. Então, onde é uma pessoa que ele briga comigo, né, eu acho. Mas aí que eu penso, LG, ele é uma pessoa que precisa de muito diamante em um curto período de tempo, rápido, para ontem. É, mas ele precisa de diamantes, mas ele precisa mais ainda não ter inimigos. Então, eu não acho que seja um Nono. É, faz sentido, faz sentido, de verdade. Ó, outra pessoa que mora aqui logo ao lado é o Mano, o Mano Pock, né, o Spock. Eu também não acho que ele pegaria, vamos dar uma olhada. Ah, o Pocão, o Pocão. Eu conversei com ele e ele até me passou informações privilegiadas que se você girar a flor, abre uma escada para o segundo andar da casa dele, cara. Mas aqui não é muito difícil de você descobrir essa passagem secreta, não. Ó, mas o que importa é que interessa, entendeu? Ó, aqui ó, pronto, secreto, secreto, secreto. Entendi, entendi, entendi. Vamos lá. Bom, mas o único baú dele tem coisas simples. Também não acho que seja. Olha, mas ele tem uma fornalha escondida, eu suspenso que talvez ele tenha algum subsolo. Eu vou cavar um pouquinho só para ver. Aqui ó, fornalha. Ah, fornalha, a gente já viu a fornalha. Tem mais nada, será? Tem mais nada não, acho que não. É, só que é muito estranho o fato dele ter duas camadas de pedra, né? Mas tudo bem. Então, eu ia falar isso, bem estranho mesmo. É, vai cavando aí, eu vou olhar as partes que eu já olhei e já vou tampando. Não, não tem nada não, LG. Tem nada? Então, então vamos tampar mesmo. Mano, eu acho que acabou, LG. Ficou bem interessante porque tem algumas pessoas que é meio óbvio, né, que elas poderiam ter roubado, mas também tem algumas pessoas que têm blocos, então é meio confuso. Mano, eu acho que você tem um louco problema que você não está dizendo de ninguém. Ah, talvez tenha uma pessoa ou outra, mas agora eu não consigo lembrar não, velho. Não está dizendo de ninguém mesmo. Não. Vamos dar uma dica. Começa com o Jota. Jota V, verdade, mano. Onde é que é a casa do Jota V? Olha, cara, eu até poderia suspeitar do Jota V, porque ele tem histórico de roubo, mas de acordo com todas as placas que ele botou no servidor, ele só quer Gunpowder. Faltou o Jazz, vamos para a casa dele agora, pô. Não, LG, mas calma aí, eu não sei onde é que é a casa do Jazz, mano. Cara, a casa dele é ali. Não, velho, não é não, mano. Viaja, cara. Ele nem mora aqui perto, não, LG, não viaja. Mano, tem um jegue com o nome de Jazz e uma placa simples que é a casa dele, pô. Não tem placa, não, LG, tá louco? Tem uma placa ali, pô. Tá, tem uma placa, mas não está escrito que é a casa dele, velho. Tá, então vamos lá ver. Mano, eu estou falando, LG, não é a casa do Jazz Ghost, velho. Ah, pô, quem você quer enganar? A casa... Mano, aqui, ó, literalmente a casa do Jazz Ghost. Deixa eu ver aqui, ó. Por que o cara que não tem nenhuma casa? Jazz. É, faz sentido, mas por que o cara que tem uma casa desses aqui vai ter roubado alguém? Bom, basicamente uma pessoa que procura poder, ela não precisa de tamanho, ela precisa de força. Ó, ele tem ferro aqui, LG, nada muito suspeito não, velho. É, sei lá, mas por que o chão dele é de areia? Porque ele mora na praia, LG. Não, tem alguma coisa errada aqui. LG, 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 você está destruindo a casa do outro, velho. Mas quando foi do Spock, você não ligou. Não, LG, mas é que do Spock fazia muito sentido aqui. Você está literalmente cavocando a casa do Jazz, mano. E o que que tem? Não faz isso, LG. Por que? Por que na dele você estava me ajudando? Eu quero que te peguei na casa dele, velho. Ele é meu amigo, ele não vai ficar bravo. Eu vou falar que estava procurando. Eu vou falar que estava procurando um item. Por que na casa do Spock, você vai me ajudando aqui, não? Porque não fazia sentido, tinha duas camadas de pedra. Era, de fato, muito suspeito. Tá. LG, você achou um tesouro do Minecraft. Qual a probabilidade dele construir em cima de um tesouro, mano? Você viu, mano? É um tesouro gerado naturalmente com três blocos de diamante e o bloco que ele mais guarda. As pessoas também guardam. LG, as únicas coisas ilegais que eu estou vendo aqui dentro são esses balde de achalote, velho. O resto, para mim, está tudo normal. Até os três blocos de diamante. Lógico, é os diamantes do cara, velho. Você está literalmente destruindo a casa dele para tentar investigar algo que não existe. Seguinte, eu quero conversar com você. Não, tira o capacete e vamos conversar de cara a cara, mano. Você é um dos únicos que sabia que eu ia fazer aquele teste. No mesmo dia que eu fiz, sumiu três blocos. Ironicamente, três pessoas que você tem contato estão com baús com três blocos separados. Pera aí, calma aí. Você não acabou de falar que o Jess é seu amigo? Por que eu entraria em contato com o seu amigo, LG? Então o House é só seu amigo, ele não é meu amigo também? Não, ele é seu amigo. Mas por que que se ele é seu amigo, por que ele te roubaria? LG, você está viajando. A porra. LG, você está viajando. Você está vendo coisa onde não tem de fato. A gente vai conversar melhor depois, Apo. A gente vai conversar melhor depois. Aí tem coisa e eu não confio em você. Tá bom, isso é muito estranho. As três pessoas que eu acho bloco de diamante, literalmente estava fazendo ele desentendido, fazendo de tudo para a gente não ir naquelas casas, principalmente na do Jess, que por sinal é um aliado meu, então é muito estranho isso. Então das duas é uma ou o Apo tentando incriminar eles ou algum deles realmente me roubou. Eu acho que vou ter que conversar com todos. E eu acho que a única forma de conseguir descobrir isso de verdade mesmo é interrogando os participantes. Enfim, ah, ótimo. O Pedro acabou de entrar. Vamos falar com ele. Será que ele está na casa dele? Tá na casa dele. Vamos falar com ele, peraí. Amigo, olá, tudo bom? Opa, LG, tudo bom? É tudo bom. Mano, eu estou fazendo uma pesquisa, conversando com a galera e tentando descobrir como está funcionando mais ou menos a fonte de itens de todo mundo no servidor. E ironicamente, quando eu estava analisando, eu descobri que você tem um baú chamado não mexa em três blocos de diamante. Como você conseguiu eles? Cara, faz um tempo aí. Deixa eu lembrar. Ah, é verdade. Eu coloquei essa plaquinha nesse baú assim que... Ai, acho que eu minerei. Não, mas eu não minerei, colocaria três blocos. Ah, não, lembrei, lembrei. Foi o Apu que me deu esses três blocos e falou pra mim guardar eles, importante não usar. Aí eu fiquei meio, ué, por que eu não posso usar? Tá, pera. O Apu? É o Apu. Você tem certeza do que você está falando? Tipo, certeza absoluta? Sim, mano, o Apu. Tu jura pela tua vida? Eu juro pelas minhas dezenove vidas perdidas. Tu jura pela irmandade? Juro pela irmandade. O Apu te deu e falou pra você não mexer? É, falou tipo, ó, eu quero deixar vocês mais fortes aí, mas não mexe por enquanto. Tá, caraca. Obrigado. Obrigado. De nada, LG. Eu imaginava, eu suspeitava muito do Apu desde o começo do roubo de diamante, até porque eles estavam falando que o Apu era extremamente suspeito e agora as minhas suspeitas só se agravam. Porém, se isso for verdade, se o House falar a mesma coisa ou o Jess também, vai significar que o Apu está tentando incriminar eles. Mas por que ele tenta incriminar a própria família, os próprios amigos, só pra eu deixar de suspeitar dele? Qual que é o sentido disso? Alguém precisa para ele, antes que seja tarde demais. Tchau, tchau. Tchau.